Hoje, 28 de julho, é celebrado oficialmente o Dia do Agricultor. Mas você vai concordar comigo que é só uma data, porque a atividade é desenvolvida a cada dia, com amor, dedicação e cuidado lá no campo. E para homenagear todos os agricultores nesta data, nós selecionamos cinco histórias de cinco personagens diferentes, em diferentes regiões do Brasil, para contar sobre esse novo momento da agricultura, mais tecnológica, mais conectada e que tem levado o Brasil a grandes patamares. Confira! A minha história com a agricultura vem de gerações e gerações. Meu avô era agricultor, meu pai é agricultor. E eu, desde criança, sempre tive muita afinidade com madeira, sempre gostei muito dos afazeres. E para mim, assim, estar na agricultura não é um trabalho, é um prazer, é um lazer, é bom demais. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir ficar campeão naquela área, ou quebrar meu recorde de produção. Quando eu plantei ela, o meu principal princípio foi a sustentabilidade. O que nós podemos mudar na nossa propriedade para tentar curir mais? E muitas vezes isso não implica em aumentar custo. Vamos levar uma frase em mente. O insumo mais importante não é aquele que a gente acha para comprar em qualquer lugar, é aquele que nós construímos. É o básico bem feito com muita dedicação. Meu pai, desde a década de 60, ele tinha parte de pecuária na fazenda. Nós estamos nessa fazenda desde meados da década de 60. E nós fomos passando aos poucos para a agricultura, de modo que no final dos anos 80, a gente já estava totalmente em agricultura. O algodão foi um pouco mais em fases. É mais difícil de ter essa mudança no algodão. Demorou um pouquinho mais para você começar a ter materiais que respondem um pouco mais em termos de produtividade. Mas também saímos de 150 arrobas, que era o comum quando nós começamos a plantar o algodão. E hoje vai a 300 ou mais de 300 arrobas por hectare. Hoje a gente já começa a ver outras vertentes, como a questão de biológicos, de buscar um outro tipo de equilíbrio. Por conta exatamente dos desafios que a gente vai tendo à medida que você tem vários anos de agricultura na mesma área. Cresci nesse meio, eu falo que eu nunca me vi fazendo outra coisa. Eu sempre tive verdadeira paixão, tanto pela agricultura como pecuária, pelos animais em geral. Então, eu falo assim, a gente conversa com muita adolescente, muita criança, é sempre aquela dúvida, o que vai ser? E essa dúvida eu nunca tive. Onde o que eu faço é ir atrás de informações, tecnologias, porque eu acabo tendo essa disponibilidade maior fora da porteira, trazer novidades genéticas, manejos, agricultura de precisões, tudo no mais moderno que dê para ser aplicado dentro da propriedade para estar passando para eles e a gente está fazendo essa aplicação dentro da propriedade. Hoje, a gente tem variedades novas de produtos, tecnologias novas, onde você produz mais com menos aplicações de todos os produtos. Então, o que a gente, hoje em dia, o que nós temos que procurar na agricultura? Um aumento de produção através do que? De genética, de material, de melhoramento. A cafeicultura, acho que está no meu sangue, né? Desde novo, eu sempre gostei muito de ir nas minhas férias escolares para a propriedade do meu avô, para poder participar nesse período de safra, café no terreiro, café no secador. Então, assim, desde novo, eu sou apaixonado por essa cultura. E, realmente, é que eu ingressei mesmo na cultura e no plantio tem exatamente cinco anos, tá? É onde eu tenho seis hectares plantado em café. Eu tenho duas variedades, né? Eu tenho o catuaí amarelo, 62, e tenho o arábica, que é o vermelho, o comum da nossa região aqui. A evolução, ela vem, né, para nos ajudar, tanto na locomoção, no transporte, no manuseio desse café, na própria aplicação de defensivos agrícolas, insumos. Então, assim, a tecnologia, ela vem cada vez mais para nos auxiliar. Eu acho que evoluiu muito com o passar dos anos. Eu sou ortopedista, cirurgião de mão, há 22 anos. Mas eu tenho um sítio, em Bueno Brandão, na qual eu fazia plantio de batata paroa, a mandioquinha, a forma do mandioquinha. Porém, eu comecei a me apaixonar com essa parte de orgânico. O sítio meu mesmo, ele é baseado em 50% de manutenção da floresta, né? E da manutenção da parte de fluvial. Mas, perante ao resto do mundo, nós estamos somente engatinhando, né, no orgânico. Nós estamos aí com 30 e poucos, 32% na Alemanha, 19, 23% no Canadá, 19% nos Estados Unidos. E aqui parece que os números são menos de 1%, né, da nossa produção. E fui para esse lado, já dando certo. A rastreabilidade é importante para o consumidor, de um jeito óbvio, ele saber de onde veio e conhecer até mesmo do que foi utilizado. Mas, para nós, produtores, a rastreabilidade é importante porque ela facilita o controle dos nossos gastos. Ao contrário, ele dá muito mais trabalho, ele fica um pouquinho mais complexo, mas você tem ciência e certeza da quantidade de produtos, do valor desses produtos, a sua relação com o ambiente que você trata. Então, ser agricultor, eu, para mim, é a melhor profissão do mundo. Eu trabalho com muito orgulho, sou muito feliz e tenho muito orgulho em dizer que eu sou agricultor. Produtor rural é uma paixão, né? Acima de tudo, eu acho que todo produtor, ele é apaixonado pelo que faz, porque é uma atividade que você lida com a natureza diretamente, você lida com os fatores de produção que estão ali e que você tem um desafio sempre muito grande. Para mim, é uma paixão enorme, sabe? Eu falo que não tem amor maior no mundo. Eu falo que é minha vida, é meu tudo, eu faço porque eu amo. Acordo e durmo pensando o que tenho que fazer, o que eu vou fazer para a próxima safra, o que eu já tenho que estar pensando, né? Para poder melhorar para a próxima safra. Então, assim, hoje eu não consigo viver sem a cafeicultura. É muito engraçado o quanto eu fui abraçado nessa área, o quanto eu fui assessorado nessa área. É uma área, ao contrário de outras áreas que eu participo, é uma área que eu não vejo uma competição ruim. Eu vejo quase uma associação de pessoas tentando o crescimento de todos. Soja, milho, algodão, café e hortifruti são só algumas das culturas plantadas pelos nossos agricultores. E é com essas culturas e com essas histórias que o Portal AgroLink quer homenagear você e agradecer por estar presente em nossa mesa, em nosso vestuário e em nosso dia a dia com muita dedicação. Feliz dia, tu agricultor!